Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olá, meu nome é Fernanda, eu sou diretora executiva da Open Honor de Brasil. Esse é o workshop de Elasticsearch com auxílio emergencial, com a Juliane Raiol, diretamente de Manaus. Essa atividade faz parte da programação da quinta edição do CODA, a Conferência de Jornalismo de Dados e Métodos Digitais, que é uma conferência organizada pela Escola de Dados, que é um programa da Open Honor de Brasil, desenvolvido em parceria com a Google News Initiative, com apoio de valorosos parceiros. E, bom, eu vou passar a palavra daqui a pouquinho para a Juliane Raiol. A gente também tem a presença aqui do Mário Sérgio como co-host dessa atividade hoje. O Mário é coordenador de inovação cívica da Open Knowledge e vai apoiar também aqui pelo chat. Fiquem à vontade para mandarem perguntas, interagirem pelo chat, inclusive já se apresentando e falando de onde vocês vêm, qual é a atividade de vocês, até para a gente conhecer um pouco mais e ir direcionando um pouco o workshop por aqui. A atividade vai ficar gravada, vai ficar disponível, daqui a no máximo 72 horas já vai estar disponível na plataforma para vocês. Lembrando que para obter o certificado de participação no CODA 2020, precisa assistir pelo menos quatro sessões de workshop ao vivo, logando com o mesmo e-mail que você fez a inscrição. A gente está usando a hashtag CODABR20 nas redes sociais, se você quiser acompanhar a discussão, mas não vai estar acontecendo por aí. Tem também o canal lá no Rocket Chat, onde as instituições estão acontecendo como se fossem os corredores, né? Infelizmente a gente não está presencialmente, mas a gente tem os nossos corredores virtuais acontecendo. Bom, mais uma vez, obrigada pela participação. Não deixem de enviar as perguntas, a gente vai estar atento aqui também, tanto eu quanto o Mário, para ir interagindo com vocês. E agradecer também a participação da Juliane, que preparou esse workshop para a gente. Juliane, é um prazer estar contigo, a palavra é sua, fica à vontade e vamos nessa. Uma hora e meia aí para a gente falar de Elasticsearch. Oi, eu sou a Juliane, Juliane Raiova, estou aqui de Manaus. E eu vou estar ministrando aí nesses próximos minutos aí, a gente vai estar falando um pouco mais sobre Elasticsearch e mexendo também com os dados do auxílio emergencial. Bem, eu sou aqui de Manaus, sou graduada em Sistema de Informação e atualmente faço parte da Especialização em Ciência de Dados na Universidade do Estado do Amazonas. Trabalho como desenvolvedora back-end em um dos institutos aqui de Manaus. E eu também faço parte das comunidades Paileiros Manaus e do Paileta Manaus. Bem, vou falar um pouquinho, vou dar um overview nessa primeira parte sobre o que é Elasticsearch e como foi que ele surgiu. Tem uma história um pouco engraçada sobre a criação do Elasticsearch, né? Porque o CEO do Elasticsearch, ele teve essa ideia e desenvolveu o produto porque a esposa dele estava querendo abrir um restaurante e aí estava tentando formar um jeito de disponibilizar as receitas de uma forma rápida, né? E ele pensou assim, pô, vou desenvolver um produto onde essas receitas as pessoas possam consultar de maneira boa, de que seja rápido de consumo. E aí foi assim que o Elasticsearch foi desenvolvido. E ele está integrado em diversas plataformas. E aí, um pouco mais na frente, eu vou estar citando um pouco quais as plataformas utilizam o Elasticsearch. Bem, o que é essa ferramenta que eu tanto estou falando? Ela é uma ferramenta de busca utilizada em projetos de larga escala e serve também para armazenamento e consulta de dados. E ele possui o Elasticsearch, ele faz parte de uma stack chamada Elastic que tem diversos produtos que compõem esse ecossistema de manipulação de dados, de dados massivos, né? Que vai desde a inserção dos dados na plataforma, o processamento dessas informações e disponibilização para algum tipo de visualização, caso seja necessária a criação de dashboards, implementação de algoritmos de machine learning também com esses dados. Então, o Elasticsearch, ele disponibiliza um ecossistema todo completo desse pipeline de dados, né? Do início até o fim. E eu também vou estar falando um pouco sobre uma ferramenta que é integrada ao Elasticsearch, que é o Kibana, que ele justamente trabalha nessa parte final dos dados, né? Para visualização. E ele permite que a gente tenha insights através de dashboards e consiga utilizar a API que o Elasticsearch traz para a gente para a manipulação desses dados. Bem, qual é o ecossistema básico, né? Como eu já havia citado anteriormente, tem a gestão dos dados que a gente pode fazer tanto com o Logstash quanto com o Bits, que são outros serviços para essa inserção. Nesse workshop a gente não vai estar falando de forma intensa sobre eles, assim, só para citar. Tem o Elasticsearch, que armazena e ajuda, possibilita a gente a fazer essas consultas, que a gente vai trabalhar um pouco mais a fundo. E tem o Kibana, que a gente utiliza para visualização e gerenciamento dos dados. E quem é que usa esse serviço, né? Tanto o Netflix, o Uber, o Slack, o Tudio, eu não sei pronunciar direito, e a Microsoft. Eu não coloquei aqui também, mas o Tinder também utiliza o Elasticsearch. Naquele momento que você vai, entra e dá um match na pessoa, então ele faz uma busca para ver quais os outros usuários da plataforma que combinam com o seu perfil. E aí tudo aquilo ali é o Elasticsearch por trás, fazendo consultas. Falando um pouco mais detalhado sobre o caso da Uber, que também utiliza o Elasticsearch, por que que utiliza, né? No caso, são, pensa só, milhões de dados de localização, de usuários, de motoristas. Então, a partir do momento que eu estou aqui na minha casa, ok, eu coloco o endereço, vou para a universidade. E aí, o aplicativo da Uber precisa fazer essas requisições para buscar qual é o menor caminho para eu chegar na universidade. Então, são uma quantidade muito massiva de dados que precisam ser processados de forma rápida e serem disponibilizadas para o usuário de forma que ele não não ache ruim. Porque, pensa só, eu estou aqui na minha casa, tenho um compromisso daqui a meia hora. e aí eu faço uma consulta e a consulta para eu chegar nesse outro local demora, sei lá, 10 minutos. Pensa só, já passou 20 minutos até eu chegar lá, eu vou chegar atrasado. Então, é necessário que, a partir do momento que a gente pense em inserir o Elasticsearch nos nossos serviços, a gente passe a analisar também o cenário e que ele vai ser utilizado. O usuário precisa que os dados dele sejam consultados de forma rápida, essas informações precisam estar disponíveis em tempo real. Então, são uma série de fatores. Uma outra coisa também que utiliza dentro do aplicativo da Uber, o Elasticsearch, é quando a gente faz uma mudança de rota. por exemplo, eu estou aqui, eu disse que eu ia para a universidade, mas mudei de ideia, vou precisar passar no shopping. E aí, uma motorista que aceitou a corrida já estava certa de que ele não ia para a universidade, mas aí eu mudei a rota, então preciso enviar essa nova localização para ele de uma maneira rápida. Então, tem essa troca de informação que precisa acontecer em pouquíssimos minutos. E tudo isso por trás é o Elasticsearch que trabalha. Então, você vê que é algo bastante benéfico para ser inserido nos diversos produtos. E aí, quando a gente começa a pensar beleza, eu sei o que o Elasticsearch faz, sei mais ou menos como eu posso inserir no meu serviço, mas será que vale a pena trabalhar com o Elasticsearch? Então, a gente precisa avaliar alguns aspectos, por exemplo, desde escala, velocidade e relevância. Será se o meu serviço que vai atender, digamos, eu tenha, vai atender somente a minha rua. e aí, eu tenho 10 clientes que vão utilizar aqui o meu aplicativo da padaria. Será se vale a pena adicionar um Elasticsearch? Mas é isso, eu pensar de forma mais escalável, né? Ah, mas eu tenho aqui uma padaria aqui no meu bairro, aqui no meu bairro São José, aqui no São José, mas eu também quero colocar uma filial da minha padaria ali num bairro chamado Parque 10, num bairro chamado Ponta Negra. Eu quero que esse serviço cresça, não só aqui em Manaus, eu quero que ele vá ao alcance todo o Amazonas, ao alcance todo o Brasil. Então, à medida que nossos serviços vão aumentando e a quantidade de informações de clientes, de requisição vai também crescendo, aí a gente já vai começando a pensar, pô, eu acho que talvez a arquitetura que eu montei agora, né? Montei com um banco de dados, relacionais, com uma base pequena. Talvez seja necessário colocar uma tecnologia que utilize essas informações e disponibiliza de forma rápida. Então, acho que talvez eu já comece a colocar mais pessoas. Então, tem essas escalas de serviço que a gente precisa avaliar, porque tem muito daquilo, né? Matar uma formiga com um canhão. Às vezes, será que vale a pena adicionar um serviço desse? se eu posso utilizar um banco de dados tradicional, né? Que atende o meu serviço? Então, a gente precisa avaliar bastante esse tipo de ação, de relevância, né? Do serviço pelas pessoas. Bem, como é que os dados, eles são armazenados dentro dessa ferramenta. Eles ficam no formato de JSON, estilo banco de dados no SQL. Então, a gente fala muito de banco de dados relacional, que os dados estão lá estruturados, como se fosse uma tabela. e aí, lá com o Elasticsearch, a gente já começa a ver um formato mais diferente, onde tem informações desde quantos dados vieram nessa consulta, qual o nome do documento que eu estou trabalhando. Então, as informações estão estruturadas desse jeito. eu vou, à medida que eu vou explicando, eu vou apresentando, eu vou explicando como que os dados estão armazenados lá. Esse aqui é um overview, os dados estão como JSON. E aí, eles são agrupados em um índex. O índex, ele é o conjunto desses JSONs, desses documentos, dessas informações que eu estou armazenando no meu banco de dados. Por exemplo, eu criei um chamado auxílio emergencial. Então, dentro desse meu índex, tem, dentro do meu índex auxílio emergencial, tem vários documentos e informações com essa base de dados do auxílio. Fazendo uma pequena analogia aqui, quando a gente olha para os modelos de armazenamento de forma tradicional, a gente tem uma tabela. Já na Nasky Search, a gente trabalha como um índex. E aí, cada registro no banco de dados, a gente chama de registro, são registros no banco de dados, já na Nasky Search, a gente chama de documentos. Então, esses documentos, eles estão nessa seguinte estrutura. Tem um HITS, e dentro do HITS, tem as informações do meu índex, que é onde está armazenado esse documento. E dentro dele, tem uma chamada source. E esse source é onde tem as informações que eu quero trabalhar. Por exemplo, tem um mês de disponibilização, tem o código do município, tem o nome do município, tem o nome da pessoa que foi beneficiada, tem o valor do benefício, entre outras informações. De modo geral, a gente tem um índex, e dentro de índexes, a gente tem pequenos documentos, que são os meus dados, que estão armazenados lá. Como é que foi o processo para eu pegar esses dados e disponibilizar na Nasky Search? eu mandei mais cedo eu mandei aqui no chat o link onde está onde o GitHub, né, Ju? Isso, mandei o link do GitHub. Eu mando para o pessoal aqui de novo. Tá bom. E eu peguei essas informações lá do portal da transparência da União, peguei um CSV, um dos dados do auxílio emergencial, e aí eu fiz um tratamento nesses dados para inserir na Nasky. E aí a gente vai trabalhar com esses dados que já foram inseridos na Nasky Search. bem, entendendo todo esse contexto de índices e de documentos, como que a gente faz para pegar essas informações de lá? O Nasky Search possui uma API onde eu posso fazer, posso inserir dados, fazer consulta, posso alterar e posso fazer deleção de informações. E são aqueles métodos HTTP, um post, get, um push, um delete. Bem, aqui a gente vai começar mais a parte bom na massa, né? Vamos construir nosso próprio índex para entender de fato o que é e se elas que são. bem, eu não sei se acho que foi muito rápido, deixa eu ver aqui no chat. No chat tem uma pergunta. Oi, Ju, aqui é o Mário, tudo bem? Oi, eu vou ter... eu estava tentando falar, desculpa, eu estava no mudo aqui, eu ia te... agora o Mário começou a falar também, desculpa, Mário. Não, Ju, eu só ia te interromper antes para você avaliar se é o... se é o caso de responder agora ou se você ainda vai falar sobre isso, mas o Vitor está perguntando se você buscou a tabela lá no portal de transparência ou se foi raspagem, você falou, né? Você pegou no portal da transparência. Isso, eu... eu... foi diretamente no site do portal da transparência, eu posso, inclusive, até abrir aqui. Eu vou abrir aqui para quem... Acho que é legal mostrar como é que estão os dados se você tiver o... E no GitHub que a Juliane colocou, eu acabei de colocar o link aqui no chat também, ela colocou o link para o portal da transparência para onde está esses... o caminho direto para os dados para os dados também, Vitor. Pronto, acho que começou, eu comecei a... a... a transmitir aqui na outra tela, com dados do portal da transparência, está aparecendo? Está aparecendo, está assim. Então, eu vim aqui no portal da transparência da União e selecionei, por exemplo, o mês de abril. E aqui no mês de abril, ele me... ele redireciona para um link no OneDrive. E esse link, ele é bem pesado, eu achei. Aí eu... vai aparecer aqui. Aí eu baixei essa informação, eu esperei ela ser... ser carregada e aí em seguida eu tive... eu tive algumas questões para... para organizar os dados, né? Porque são... por exemplo, eu inseri no Alasticsearch esses dados de 2000 e... de abril. e aí tem, se não me engano, 18 milhões de pessoas, um pouco mais de 18 milhões. E aí é muita coisa. Então, como é que foi o processo para eu inserir lá? Deixa eu... acho que eu... tenho aqui... eu utilizei para tratar essas informações uma biblioteca do Python chamada Desk. Aí depois que eu tive esse dado baixado, baixei esse CSV que demorou bastante também, agora está um pouco mais lento quanto da internet, eu utilizei essa biblioteca chamada Desk. Que ela... assim, eu tentei abrir esse CSV com o Pandas, mas o Pandas ele não conseguiu, porque são muitos dados, são muita informação. E aí também estava demorando demais. Aí eu utilizei o Desk que ele consegue paralelizar essas informações do CSV que vão ser abertas, né? e eu trabalhei com ela. Vou até deixar aqui o link. Aqui no... Vou deixar aqui no chat. a minha primeira tipo de abordagem para pegar os dados de lá eu tentei fazer com raspagem, mas aí eu fiquei travada aqui nessa tela quando eu estava fazendo. Eu estava tentando fazer com os papais e depois foram mudando e aí eu achei assim, acho que vou abaixar mesmo e inserir lá. Mas assim, são muitos dados, eu acho bem... assim, outra coisa que quando eu abri por exemplo o CSV os dados vieram tipo coluna, mês, espaço, disponibilização, assento veio bem desse jeito, sabe? Aí com o Desk eu consegui abrir o CSV eu renomeei essas colunas e aí fiz a inserção lá. eu vou abrir aqui para vocês mais ou menos como foi o script que eu utilizei para inserir os dados lá na Lástica e Sush. Opa! Quando eu baixei os dados eu inseri eles em uma pasta chamada Data aqui no meu repositório chamado Auxílio Vigencial Data Pipeline E aí eu fiz uma espécie de processamento. Aí nesse processamento eu pegava esses dados eu renomeei, né? Eu coloquei dados.csv e eu fiz essa leitura com o Desk que o Desk ele é baseado no Pandas só que ele é um pouco mais escalável assim, por assim dizer. E aí eu fiz essa leitura desses dados renomeei essas colunas e aí eu transformei esse CSV em um arquivo JSON e aí ele converteu para JSON e aí no momento que ele foi convertendo como era muito grande ele foi quebrando em partes aí por exemplo tem essa primeira parte aqui e aí é um arquivo com esses com esses dados já como se fosse um JSON todo organizadinho e tudo mais mas assim quando eu comecei a trabalhar com essas informações eu penei um pouco porque o meu computador eu estava rodando eu não estava rodando Elasticsearch na Cloud eu estava rodando com um Docker aqui no meu computador aí eu processava essas informações eu tinha um Elasticsearch rodando aqui no meu Docker e aí o meu computador chega estava chega estava lá rodando assim parece que ia voar como se fosse uma turbina mesmo tá aí continuando aí deixa eu só se eu quero um teste que eu estava fazendo parece que ele só um e aí depois que eu que eu fiz o processamento eu fiz a ingestão desses dados lá e aí eu fui no meu no meu JSON peguei todas as partes que ele tinha sido distribuído e aí fiz um processamento utilizando uma outra forma de inserção na Elasticsearch que é um book quando assim quando você quer inserir um CSV se ele é grande a partir da sua máquina de um código Python no Elasticsearch ele utiliza esse book que você insere um JSON e aí ele faz uma inserção na Elasticsearch a partir de um JSON é que foi por isso que eu precisei fazer todo esse processamento mas assim essa aqui foi só a parte de inserção dos dados mesmo aí vamos lá vocês 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 conseguem abrir um 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 super notebook Qualquer dúvida vocês podem ir perguntando O que eu estou falando aqui E quem conseguir fazer o download do GitHub que eu baixei Inclusive está até configurado já Eu estou nesse exemplo Eu estou utilizando Eu estou utilizando uma biblioteca do Python Que trabalha com Latinx Search E aí aqui no notebook que eu subi A gente tem o auxílio emergencial E o Coda BR Eu vou começar com essa parte do Coda BR Então Para a gente não ter que ficar rodando com o Docker Com o Elasticsearch Eu criei uma instância do Elasticsearch Na Cloud No Elasticsearch Cloud Que é esse daqui Vou mandar aqui também Vou mandar aqui no link Para todo mundo ter acesso Aí eu já inseri E aí aqui a gente tem um Elasticsearch Para conseguir acessar A biblioteca do Python que eu estou utilizando É essa aqui Elasticsearch É uma biblioteca bem completa Que tem Que apresenta desde a parte Como se conectar com Com o próprio Elasticsearch Como fazer as consultas E entre outros assuntos Deixa eu só Mostro aqui E aí Pronto. Pronto. Tá. É. Ah, sim. Já sim, já sim. Já sim. Eu vou esperar um pouquinho aqui até todo mundo abrir o Jupyter. Tá. Eu criei... Esse aqui é o link e a senha do Elasky. Essa aqui é a biblioteca que eu tô utilizando. Pronto. Vocês podem ir falando aqui porque eu tô vendo o chat. Qualquer coisa eu vou parando. Tá. Aí... Tô no prosseguimento. Eu tô utilizando essa biblioteca do cliente do Elasky Search. E aí... É... Ela é bem interessante porque eu posso passar, por exemplo, onde o meu Elasky Search tá... Tá... Tá sendo hospedado. E aí... Como... Nesse caso... Eu tô trabalhando com Elasky Search que tem... É... Username. Tem uma senha. Aí eu consigo passar aqui. Opa. Eu vou colocar aqui. É... O código que eu utilizei pra processar. Tchau. 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 Qualquer dúvida que vocês tiverem Vocês vão me falando Principalmente em relação a esse código também Tem algumas informações Que eu acho que eu estava vendo aqui Acredito que eu não subi todas Principalmente agora que eu modifiquei Aí eu vou modificar E já vou estar mandando também para vocês Tá Aí eu faço Crio aqui uma instância do meu Elasticsearch Abro essa conexão Como está nesse modelo Eu precisei passar O usuário uma senha E passar a porta onde o meu Elasticsearch Está rodando Mas digamos que eu estou rodando Com o Elasticsearch local Eu instalei na minha máquina Ou então eu configurei com um Docker Como que seria isso? Eu só teria que passar Crer um cliente Aí passando Elasticsearch E aqui dentro ficaria Digamos que está rodando no localhost Está rodando na porta 9200 E aí já estaria funcionando Por exemplo Eu executei aqui Agora eu já tenho uma conexão com o Elasticsearch Como eu vou saber se minha conexão deu certo? Eu posso vir aqui E colocar um ponto info E aí ele está processando aqui Ele vai pegar as informações Do meu Elasticsearch Do meu Elasticsearch A instância que ele está A versão que eu estou trabalhando A versão do SimVersion Por exemplo Que é por onde o Elasticsearch roda também Assim tem diversas informações Então eu consegui fazer a conexão lá Deu certo E aí Agora eu vou fazer Vou criar Vou mapear o índex O que é isso? Eu vou pegar os campos Os campos Que eu quero que tenha No meu Elasticsearch E vou criar um índex Vou criar uma tabela Onde meus documentos vão ser salvos E aí Eu dei o nome de Coda-br E aí eu vou mapear aqui Por exemplo Eu passei Eu estou criando um dicionário Né? Mappings A idência desse mapping Tem Sim, sim, sim Eu criei Eu criei esse Jupyter Eu inclusive Eu disponibilizei lá no GitHub Só para vocês executarem E aí conseguirem acompanhar por lá Tipo Todas a gente está lá completinha Só contextualizando, Ju Porque nem todo mundo Está vendo o chat Porque às vezes o chat Vai só para os painelistas Que o Victor está perguntando Se é para entrar no Jupyter Nesse usuário E aí A Ju está falando assim Ela criou Com esse usuário Para todo mundo poder acompanhar Na oficina É isso, né? É isso É isso mesmo Aí Voltando, né? Tem as propriedades desse meu index Aí eu passo a UF Que é aquela sigla lá do meu estado O nome A idade A profissão Aí isso aqui eu estou só criando um exemplo Para a gente ver como é que cria um index Na Elasticsearch Em básico E aí Eu executei Isso E aí em seguida Eu utilizo um comando Dessa biblioteca do Elasticsearch Chamada Indices.create E aí eu passo o index Que eu quero criar Que é esse Coda-br E esse E No corpo dessa minha função Vai ter um body Chamado Mapping Que eu vou passar Todo esse dicionário aqui E aí ele vai criar Um index lá Aqui é porque Eu já criei o index, né? E aí Esse index já existe Lá no Elasticsearch Por isso que ele apareceu Desse jeito Deixa eu só Colocar aqui Ó, pronto Acabei de fazer Da leção aqui dele E aí foi criado Aí é uma mensagem Ó Conseguiu criar O index Coda-br Então Se a gente for lá No Elasticsearch A gente vai conseguir ver ele Ó Deixa eu abrir aqui Né? Aí eu venho aqui Ele funciona como Como o O index A mesmo Coda-br E aí tá aqui Criado O mapping Inclusive Aqui tudinho Aí pra melhorar Ainda mais A visualização Eu consigo Eu consigo ver Com Com o Kibana Eu vou passar O link do Kibana Pra vocês Que é justamente Aquela ferramenta Pra Pra conseguir ver Os dados Do Elasticsearch Se eles entrarem Aí Dá pra ver Ó Mas isso aqui É a tela principal Do Kibana Conseguiu ver Os dashboards Posso criar Um canvas Aqui Parte de machine learning Parte de logs Se ela tem Sistema Quero arrastar Os logs Do meu sistema Parte de visualização Transformação De dados É uma ferramenta Muito completa Aí a gente Vai aqui É aqui na Aqui no menu Hamburguinho Né? Aqui no Quezinho E aí vai em Management E DevTools Aqui no DevTools A gente consegue Ver Os dados Que estão lá No Elasticsearch Também é uma outra Forma de Trabalhar Com essas informações Tem a Biblioteca do Python Mas também tem Aqui o Kibana A gente consegue ver Por exemplo aqui Eu peguei uma informação Padrão do Elastic E aí ele vai Vai apresentar Pra mim Bem aqui do lado Só carregar Onde carregou Todas as informações Do Elasticsearch Aí eu criei um index Né? Aí eu vou mostrar Aqui pra vocês Como que a gente Visualiza esse index Aqui no Kibana A gente vem Criar um get Coda-br Barra Sort Por exemplo É assim Funciona também Ó Vendo do jeito melhor Aqui o mapping Que foi criado Aqui tem um Coda-br Um mapping De idade A idade Do tipo inteiro O nome do tipo text Profissão do tipo text E o F Do tipo text Aí ele mostra aqui Um timestamp Da data que foi criada E Outras informações Continuando E aí agora Eu quero inserir um dado No Elasticsearch Utilizando essa biblioteca Como é que eu faço? Eu Criei um documento Um outro Aqui no Elasticsearch A gente trabalha muito Com Com dicionários Né? E aí eu criei um outro dicionário Passando esses campos O F Nome Idade Profissão Aí eu criei aqui É Aí eu criei aqui um Juliane Idade 23 anos Profissão Programadora E aí eu utilizo Um Um ponto index É esse ponto index Que ele vai fazer Essa inserção Lá no Diretamente no Elasticsearch E aí ele inseriu Esse dado lá Ah Como eu sei que Essa informação realmente Foi inserida lá Primeiro Porque a mensagem Ele já aparece Aqui também Ó E retorno Jason Audio result Created E É Eu quero fazer Uma Uma consulta Né? Pra saber se isso vai realmente Funcionar E aí mais uma vez Eu crio um dicionário Aí dentro dele eu coloco Esse parâmetro Carry E dentro desse parâmetro Coloco esse 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 Match All E aí passo No meu Client Chamado Search Index Recebe o index Que é o index Do CodaBR E esse Body Que é justamente O corpo da minha consulta Ó E aí ele foi lá Na Elasticsearch E fez essa consulta Pra mim E aí como Como que isso Funcionaria aqui no Aqui no Kibana Eu crio um Get Passo CodaBR Barra Manda lá Em search Aí eu Crio aqui Né? Match All Aí eu vou pegar Todos os dados Que foram inseridos Lá na Elasticsearch Ele foi lá Mostrou As informações Retornou Um documento Com o Hits Aí o Hits Vem aqui E aí dentro Do Source Ele tem As informações Que eu inseri Lá na Elasticsearch Tem aqui Profissão programadora Juliana E aí ele tem Aqui ó No Elasticsearch Só tem Um dado Inserido Um dado Aí Digamos que eu queira Fazer um Update Eu quero mudar Minha profissão Para jornalista Então eu crio Então eu crio um documento Eu crio um outro dicionário Aí eu passo o doc E dentro desse doc eu passo Um profissão Aí profissão de jornalista E aí eu utilizo uma função Chamada update E aí eu passo O meu ID Quando eu faço A criação desse meu Elastic Eu pego Ele me retorna O ID do meu documento Aí eu pego Essa informação Aí eu insiro Nesse campo E aí realizo O update Dessas informações E aí eu pego Opa Já que tá aqui Aqui na verdade é esse Como eu criei um novo É esse Esse documento aqui E aí ele Foi atualizado Agora eu quero ver as informações De novo E aí eu fui atualizado Com a profissão De jornalista E aí eu quero Eu quero apagar Todos os dados Que tem jornalista Lá no meu Elasticseurs Aí eu faço isso Com uma Vou fazer uma deleição Com uma consulta E aí eu monto O corpo Geralmente o corpo Da consulta É uma carry Aí eu passo Dentro da binet E passo O campo E o valor do campo Que eu quero Que seja Seja deletado Então eu quero Todos que tem Jornalista Aí eu utilizo No delete by carry Eu faço da lição Eu faço da lição Quando teve nenhuma falha Foi uma pessoa deletada E aí eu faço essa consulta Aí agora eu não tenho mais nada Aí esse aqui Esse aqui foi um overview De como Utilizar o Elasticseurs De forma básica De inserir dados De fazer consulta De fazer atualização De fazer eleição Todas as informações Elas estão lá no GitHub E aí tem passo a passo Tudinho Como utilizar Essa biblioteca Aí voltando aqui Aí essa primeira parte Foi quando a gente Começou a construir Nosso próprio index E viu como é que Funciona essa parte De operações básicas No Elasticseurs E viu também um pouquinho De como mexer no Kibana Bem Agora a gente vai fazer Uma parte De De consultas Na base de dados Do auxílio emergencial Aí eu vou Começar a explicar aqui Alguns Dos tipos de consulta Que a gente vai trabalhar Aí Por exemplo A gente tem esse body Que eu estava mostrando lá Com essa carry E esse match all Quando a gente tem Uma informação Inserido no nosso Elasticseurs Ele vai retornar Só aquela informação Mas se eu tenho 100 Se eu tenho 200 Se eu tenho 1 milhão Quando eu faço Esse parâmetro Match all Ele vai me retornar Só os 10 primeiros valores Por quê? É uma definição Do Elasticseurs Por padrão Ele retornar Só 10 valores Mas nesse caso Eu quero retornar mais Eu já utilizo Um parâmetro Chamado size Que é Que Eu passo carry Sempre esse parâmetro carry Esse match all E aí eu passo embaixo Um size Para ele retornar Os 20 primeiros Aí Vamos lá Aí a mesma coisa A gente vai fazer O nosso login O Elasticseurs E aí eu vou ver Se essa conexão Ela foi Se deu sucesso Mesmo Se ele conseguiu conectar Deu certo Deu certo You know For search Aí a gente sabe Que o index Se esse auxílio Traço emergencial E aí agora Beleza Quero ver Quais são Como é que esse O Elasticseurs Está mapeado Quais são os campos Que tem lá Aí Aí eu passo O index .getmapping Aí eu peguei O mapping Desse Elasticseurs Olha lá Tem o código Do município Aí lembra Que quando a gente Começou lá No início Pegou a base de dados Estava com acento Estava tudo Com espaço E aí depois Deu a transformação Eu consegui Trabalhar Com os dados Um pouco mais Organizados Por assim dizer E aí Tem campos Estão de tipo longe Porque são Números bem grandes É Aí eu Passei o cpf Como um text Aí os demais Campos Como um text Também E aí eu quero ver Aqui a configuração Do meu index Quando ele foi criado E tudo mais Aí eu uso Esse index .getsetting E aí ele me mostra As informações Aí eu também Consigo ver As estatísticas Total de atualizações Total de valores No index Aí eu utilizo Esse index.stat Que é uma estatística Realmente do index Vamos passar Vamos passar aqui Alguém tem alguma Pergunta? Por enquanto O pessoal Está quietinho Aqui no chat Mas podem ir colocando Pessoal Vamos colocando As dúvidas Que a gente vai Falando aqui Beleza Vou seguindo Manda beijo Mas vamos lá Vamos pegar Esse aparte de registros Isso 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 Victor O Victor Ele perguntou Se nesse último link É pra usar User e a senha Que eu tinha passado Antes É isso mesmo A todo mundo Todos esses indexes Todos os indexes Informações Delas Que são São os mesmos Estão lá Naquela Link Que eu disponibilizei Beleza Vamos lá Mostrar aqui Pelo Vamos ver aqui Pelo que bom Então get Aí eu vou Acessar O meu auxílio emergencial Vou fazer um Sush Daqui a gente consegue ver Os dados Não é De forma Formatada Ó Ele me retornou Os dez As dez primeiras informações Que ele Pegou de lá E aí veio Por exemplo Uma pessoa Que era do Recife E aí Tem uma série De dados aqui Tudo mais Inclusive Inclusive Por exemplo Valor do benefício Foi 600 Aí teve pessoas Que Segundo a base De dados Valor do benefício Já veio 1.200 Que tem também A gente precisa avaliar Que por exemplo Tem um enquadramento Bolsa Família E tal Então As dez primeiras informações Aqui Aí vamos ver Quantos dados tem Nesse Quanto Quanto Informações Foram Foram 1.868.000 Oi 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 Agora é aquele momento Que se a gente Tivesse numa sala Presencial Todo mundo Ia fazer Oh Muito legal Muito legal A Laura Tá falando aqui No chat Tá Que demais Existe Aí Aqui Eu só coloquei Só tenho Os dados De De abril E aí Para a gente Colocar Inserir mais dados Seguindo aquele processo Que eu fiz A gente tem que Baixar E rodar de novo Para inserir Mais informações Tá Aí vamos lá Aí A gente tem aqui Nos dez primeiros Mas aí Eu quero retornar Ah Veio pouco dado Eu quero Eu quero retornar Agora o Sei lá Os vinte Os trinta Só aqui Só Trinta e cinco Aí eu crio aqui Uma Kelly de novo Que ela esquece Mas eu passo Com esse Com esse Parâmetro Que sai E aí Eu já venho E Já pegou E me retornou Outras informações Mais trinta e cinco Já me retornou Muitas pessoas Aqui E aí A gente vai manipulando Dependendo do Da Do nosso objetivo Eu quero retornar Só os dez Pra mim tá bom Mas eu quero retornar Dez Mais um pouquinho E aí como que eu faço Pra retornar Tudo Porque são muitas informações Tem um milhão Um pouquinho aí Como que eu faço pra retornar Todos esses dados Então Por padrão O Elasticsearch Ele permite Que eu passe Um valor máximo De dez mil Nesse formato Aqui de consulta Por exemplo A gente vai fazer Uma busca aqui Ele retornou Dez mil Porque é o valor Que ele consegue Aqui nessa Nesse tipo de operação Mas aí se eu tiver Mas eu tenho um milhão Eu quero retornar Um milhão Porque eu sim Se eu passar Dez mil e um aqui Ele já vai dar problema Por exemplo Eu já dei o Illegal Argument exception Eu não consigo Passar uma janela De mais de dez mil E aí O Elasticsearch Ele pensando nisso Ele já me Ele me oferece Uma forma de trabalhar Com esses dados De forma um pouco mais Maior Eu utilizo um scroll Eu tenho Uma função Por assim dizer Chamada scroll Que eu não consigo Eu não consigo mostrar Aqui pelo Kibana Mas ela funciona Da seguinte forma É Eu pego Os primeiros Dez mil Dados E aí Nessa minha consulta Ele vem me retornar Um scroll ID E aí Na próxima Eu pego o scroll ID E passo É pra Pra minha consulta Até que o scroll ID Me tornou os dez mil Então tem que me tornar Os próximos dez mil E aí a consulta Vai vindo por janelas Sabe Os dez mil Os próximos dez mil Os próximos dez mil Até completar um milhão Então é dessa forma Então é dessa forma Que ele Que ele Pega mais dados Pra conseguir completar Um ciclo completo Que é isso aqui E aí A gente tem que Tomar cuidado Sempre ver Qual é o nosso objetivo No nosso sistema Por exemplo Eu tive um problema Quando eu estava Quando eu estava Trabalhando com Essa parte De tamanho De arquivos Eu tinha que desenvolver Uma REST API Que pegava os dados Lá do Elasticsearch E aí Eu não sabia Que o Elasticsearch Com esse método Tradicional Ele me retornava Só os dez mil E aí eu passei Uma consulta Eu lembro que Eu estava numa reunião Com o gerente Onde estava apresentando O que a gente tinha feito Aí ele olhou assim Tá Mas e aí Se eu fizer dez mil e um A gente não Vai dar tudo certo Vai conseguir E aí deu um erro Bem na hora Que a gente estava Apresentando o nosso produto Do gerente Aí ele ficou assim Pois é Então o Elasticsearch Aí foi quando eu descobri Que o Elasticsearch Ele por padrão Não retorna mais de dez mil Aí tinha que usar Esses outros métodos De scroll E tudo mais Aí beleza Aí essa é a nossa Que essa é a nossa consulta Aí eu quero fazer Por exemplo Agora uma consulta Eu quero ver Todo mundo Que é de Manaus Aí Eu já Eu já passo assim Vamos lá É Carry Aí eu coloco Já utilizo Já um outro parâmetro Chamado match E aí dentro desse match Eu coloco o nome Nome município Que é justamente A coluna Que eu quero trabalhar E o valor Aí eu quero pegar De Manaus E vamos lá Get Auxílio emergencial Barra Search Tá aqui Aí como sempre eu quero Ser maquia Pronto Beleza Eu quero match Aí Utilizando pelo Kibana A gente já Já vê que ele retorna Um campo E o texto Aí eu tenho aqui Ó Quero o nome do município Eu quero Manaus Opa Ele não encontrou Ninguém de Manaus Vamos ver aqui Vamos ver aqui Um Recife De aqui De Recife Por que ele não encontrou Ninguém de Manaus Então Quando eu estava inserindo Os dados O que aconteceu Eu rodei aquele script E ele foi inserindo Foi inserindo Foi inserindo Mas era tanta informação Que Teve um momento Que eu acho que Ele falou assim Opa Pera aí Vamos Vamos se acalmar Não conseguiu Pegar mais informações Essas informações agora Aí Ele rodou Logo os primeiros Um milhão de informações Então tipo Por exemplo Quando a gente fosse Rodar Completa Aquela base de dados Então daria muito mais De Um milhão Quando eu estava rodando No local Aqui nos meus testes Pelo Docker Nossa Deu acho que Oito milhões Por aí Assim Isso aqui Foi muita gente Que foi inserida E tudo mais E aí Por exemplo Isso aqui Com Município de Recife Aí eu passo Município aqui E aí eu vou conseguindo Pegar as informações De lá Aí mas digamos Que eu não quero fazer Por município Eu quero fazer Por nome Vamos ver aqui Nome De Rafaela Aí ele me retornou A Rafaela Até tem Rafaela Tchikovski Aí de novo Rafaela Aí tem Rafaela Pasquim Tem Rafaela Guardiolo Aí a Rafaela Retornar todas 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 Eu utilizo Um site E aí Aquele padrão De busca Eu quero Vou até 10 mil Aí ele me retorna Várias informações E aí Se vocês perceberem Foi até rápido Foi bem instantâneo Assim que eu me retornar Considerando que a base de dados É bem grande Ele conseguiu pegar Várias informações Vamos lá Tá, beleza Mas aí Eu Eu tenho Aqui Eu tenho A Rafaela E aí eu quero ver Todas as Rafaelas Eu quero saber Fazer uma busca combinada Rafaela de Recife Rafaela de São Paulo Rafaela de Manaus E aí Eu já começo A utilizar Outros parâmetros Lá do Elasticseurs Aí a gente tem Uma carry Continua carry sempre Aí a gente passa a utilizar Um parâmetro chamado Bull Vai dizer que Aquilo ali vai ser Vai me retornar Um Um true ou falso Por exemplo E aí Dentro desse bull Eu coloco um must Que pro Elasticseurs Funciona como se fosse um end E aí Dentro desse must Eu passo O meu conjunto De De carries Né Eu utilizo o match Aí o nome do município Que eu quero pegar Match O nome do beneficiário Que é a Maria Por exemplo Aí Um momento aqui Um momento aqui A Maria Vamos lá Está aqui O nome do beneficiário Quero pegar Quero Vamos montar aqui A consulta Bull Must Must Aí eu tenho Aqui a minha A consulta Que eu quero fazer Não Beneficiário Rafael Rafael Nome do município Esse Aqui Vai ficar tudo nesse formato O bull Must Match E os campos Que eu quero A minha Tornou todo mundo Rafaela Mudou o Rafaela Aquele Rafaela Com dois L Né E aí Eu posso ir Posso ir Combinando Vamos lá Ver aqui Outros valores Vamos ver aqui Um Um Rafael O que eu quero Dar Controle Vai me retornar A todos Recife Rafael E aí A gente vai A gente vai Brincando Com essas informações Vai pegando Os dados E vai conseguindo Vai conseguir Trabalhar com eles Deixa eu só Eu vou Eu vou mostrar Para vocês Agora Como Como é que Aparece Né Esse Quando esses dados Eles são inseridos No janealás Que pelo script Que eu Que eu criei Aqui Um Momento Aqui Olha aqui, por exemplo. O que eu fiz? Eu peguei aqui esse parte 10. Esse parte 10 são essas informações. Muita informação aqui de Manaus. Aí eu processei aqui, parte 10. E aí eu estou fazendo ele inserir lá no Elask. Aí ele está inserindo aqui. Ele está fazendo o método post, inserindo nesse endereço e fazendo um book. Essas informações já estão sendo inseridas lá. E aí a gente consegue já ver... Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui no Elask. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pesquisar... Manaus. Bora ver se tem já foi inserido. Já tem gente de Manaus. Aqui... Aqui tem Rafael. Olha, por exemplo. Ivo Rafael. Jesse Rafael. João Rafael. Aí ele está trabalhando para inserir outras informações de Rafael aqui em Manaus. Aí digamos que eu queira... Vamos ver se... Vamos pegar aqui. Não beneficiário. É... Deixa eu ver aqui quantos dados já foram inseridos. Ó, a gente tem logo no início a gente tinha 1 milhão, né? Agora eu já tenho 1 milhão e 800. Agora eu tenho 1 milhão e 900. Ó, vai aumentando. E a medida que os dados vão ser inseridos lá, vai crescendo esse... A nossa... A nossa quantidade de informações para mexer e tudo mais. Aí vamos ver aqui... Visuários de Manaus. Que... Estão no enquadramento Bolsa Família. Aí ele vai me retornando aqui. Ó... Lívia Luísa. Lívia Emanuele. Lívia Luciana. Lívia Lourana. E aí ele vai pegando várias informações. E aí a gente consegue ir montando, né? Tem várias... É... Tem várias formas de se montar consultas na Lasky Search. A gente pode ir combinando esses dados. A... A própria documentação dele... Coloca aqui... É... E aí... A gente... A gente consegue... Consegue entender... Várias... Fazer agregação, por exemplo. Ó... A semana Lasky Search, por exemplo. Aí ele vai pegando desde a base... É... É... Da infraestrutura. Como é que foi criado. Quem usa. E aí ele vai mostrando assim. Ok. A gente deu uma introdução. Aí agora... É... É... Vamos mostrar como é que funciona a arquitetura por detrás da Lasky Search. E aí ele vai explicando, né? A questão de cluster. A questão de... De... Informações mais... Mais de infraestrutura mesmo. Aí depois que ele termina essa parte. E dar um overview de como funciona por dentro. Ele já vai pegando assim. Ok. Vamos criar aqui um index. Que foi o que eu mostrei pra vocês. Ah... Tem um mapeamento. É... Eu consigo utilizar isso pra criar um index. Eu consigo passar esses campos. E aí por aí vai. Ó... Aí tem... Tem a documentação. Monitoramento do Google Cloud com Lasky Search. E aí... É... Deixa eu... Ó... Inserir. Terminou aqui de rodar. Não foi inserido. E aí deixa eu... É... Vou rodar agora mais um aqui. Pra gente ter ainda mais dados lá. Aí agora eu tô... Estou executando aqui. E... O arquivo 256. Ó... Então já tá inserindo dados. Lá no Lasky Search. Do Tocantins. Ó... Palmas. Aqui a gente já tem dados lá de Palmas. E aí o... A própria documentação do Lasky Search. Ela oferece tutoriais. É... Com... Ferramentas de melhoria. E... Diversas outras formas de a gente combinar essa... Essa tecnologia, né? Com que a gente... Com os nossos serviços. E a própria documentação do Lasky Search. Ela é bem... É bem completa. Vai também desde a parte da instalação. Aqui eu tenho um overview de... Da instalação. E de como iniciar. Ó... Quero iniciar aqui... Na Lasky. Ele me mostra um videozinho. Ele me mostra... Na instalação toda da Lasky Search. Só que se você quiser rodar no seu... Ambiente, né? Na sua máquina local. Aí você pode instalação do Lasky Search. Mas assim... O... Tem o Lasky Cloud. O Lasky Search. É onde esse Lasky Search. É um vídeo emergencial que eu mostrei aqui. Ele está... Está hospedado. E a gente tem, assim, 15 dias gratuitos E aí dá pra criar uma conta, né? E aí ele tem 15 dias pra você utilizar o Elasticsearch na nuvem Aí se você quiser rodar na sua máquina, né? Você instala, pode também rodar um Docker Nesse link do GitHub eu coloquei lá um Docker que roda Elasticsearch Como rodar Aí tá tudo configurado Aí é só executar na máquina lá que ele consegue, que ele funciona bem Aí aqui é a parte do verde que ele mostra Como habilitar, assim, instalação bem, bem, bem complexa, assim, um pouco, né? Pra instalar, tem bastante coisa pra mexer Vamos lá aqui ver, ó, tem a parte de Stust E aí ele vai mostrando Várias informações Aqui no slide também eu coloquei alguns links que são interessantes, né? Tem um workshop de Zero to Hero Sobre o Elasticsearch Também foi feito pelas pessoas lá do Elasticsearch Tem documentação oficial Tem documentação dessa biblioteca que eu mostrei aqui Que é uma biblioteca Python Tem como um link também de como o Uber utiliza o Elasticsearch Tem até mesmo uma comparação com o MongoDB e o Elasticsearch, né? Porque a gente utiliza o MongoDB em um e o Elasticsearch em outro E aí ele explica bem esse caso, né? Porque às vezes a gente vê assim, ah, o Elasticsearch funciona como um banco de dados Mas aí eu tenho informações sensíveis do usuário Será que é uma boa ou mesmo é armazenar no Elasticsearch? Será que eu posso combinar isso com um banco de dados, né? Vai estar ali Que propósito dele é armazenar aquelas informações E aí tem uma visão bem interessante também sobre isso Tem um blog do Elasticsearch Que tem várias informações e documentos lá que são interessantes E a comunidade de Elasticsearch Para quem tem interesse em participar e trocar informações Aí, novamente mostrando os meus contatos Esse aqui é o meu e-mail, julianirraial.com As redes sociais do Pai Leira e do Pai Data A minha também E aí quem tiver alguma dúvida e quiser falar comigo depois Estamos aí Eu acho que é isso Que são dois e quatro e cinco, né? Incrível, muito, muito legal Fiquei morrendo de vontade de sair daqui já Tentando mexer, estudando, né? Claro, não é muito a minha praia, né? Não sou programadora, sou curiosa Mas seu panorama aí foi muito didático E eu vi que o pessoal também estava conseguindo acompanhar Colocar a mão na massa Então, por favor, quem tiver questões pode fazer Senão eu já vou fazer algumas Sabendo que a gente tem alguns jornalistas também Aí no público, João Eu fiquei pensando o seguinte, né? O Elasticsearch parece ser uma ferramenta muito poderosa Para a gente mexer com um volume muito grande de informação Inclusive não estruturada Porque você pegou uma base de dados estruturada, né? Um CSV que tinha as colunas Que estava muito ruim, né? Você fez uma formatação melhor Um pré-processamento Mas eu imagino também para documentos de texto Para documentos não estruturados Ele também seja interessante Uma opção interessante Para jornalismo investigativo Isso é muito bom Porque tem os casos de leaks, né? De vazamentos De grandes volumes de documentos Que para você encontrar palavras-chave Encontrar pessoas envolvidas Pessoas Nomes de pessoas CNPJs Palavras-chave dentro de grandes volumes de documentos Pode ser uma opção interessante, né? Isso, sim, sim, sim É porque eu Justamente eu trabalhei com as informações do CSV, né? Que estão organizadas e tudo mais Nenhum formatozinho Mas Cada informação Tem nome Tem um nismo beneficiário E aí Mas é bastante utilizado, sim De forma textual Por exemplo Eu tenho um amigo Que ele Ele pegou Ele fez um projeto Que justamente trabalhava com essa parte mais De texto Do Elasticsearch, né? E conseguiu trabalhar bem Com isso Então O Elasticsearch Ele é uma ferramenta Que possibilita Que a gente trabalhe Com vários tipos de dados, né? E a consulta Ela seja feita Nesses diversos tipos de dados Também Legal E o Richardson Nessa linha Com grandes volumes de dados Ele está perguntando Se você já chegou a configurar Os chards No Elastic Para trabalhar com eles Eu ainda não Ainda não cheguei A mexer com a parte De configuração Do chards Do Elastic, né? Mas aí É Mas é uma boa ideia Inclusive Que Temos um crão tutorial Alguma coisa assim Mais Mais para frente Explicando Essa parte Mais afunda Bom, vamos ver se tem mais Alguém querendo fazer Perguntas A gente tem mais uns minutinhos Senão também tem uma outra Questão Que é Quando Depois que a gente faz Uma Uma consulta Qual que Como que a gente segue Nesse pipeline, né? Como que você Você vai guardar Essa consulta Então você fez essa Se você está trabalhando Com um projeto de dados, né? Então você está mexendo Com o auxílio emergencial Você fez uma consulta E você depois quer mexer Com essa Com esse conjunto De informações Que você filtrou Então Eu Eu mostrei aqui Pelo 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 Kibana, né? Mas aqui No No Jupyter Por exemplo Utilizando essa biblioteca Eu Consigo Ele me retorna Esse Esse arquivo de JSON Eu coloquei aqui numa Numa variável Chamada Result E aí Eu Eu vou Vou mexendo com Com essas informações Por exemplo No Aí Tipo, por exemplo Lá no Lá no meu trabalho, né? Que a gente trabalha com Com essa parte De fazer bastante consulta Aí eu pego uma Eu faço uma Uma carry lá na ASC E aí eu Processo Por exemplo Eu pego Dentro de Porque tá dentro de Hits Aí Hits Hits Peraí que ele Não voltou aqui Ó Aí tá fazendo a consulta E aí Ele vai me retornar Aquele O documento Específico E aí Eu vou Eu vou Eu vou Trabalhando dessa forma, né? Pegando Os valores Que estão Que vem nesse JSON E aí Eu Tem vezes que eu pego E aí eu jogo Com o JSON Eu consigo trabalhar Com um Pandas Eu crio um DataFrame Ótimo Dessa forma Não, e é bom que Do jeito que você Você montou aí Pra gente No notebook Já fica no jeito Pra trabalhar com Pandas, por exemplo, né? Pra quem já Já trabalha com Pandas Pode pegar aí Pegar esse fio E Inclusive Muito obrigada Por ter feito Esse trabalho Usando Os dados Do auxílio emergencial Assim Extremamente Relevante Nesse momento Dados de interesse Público Muito difíceis Da forma Como eles estão Então É extremamente Relevante Não só a ferramenta Que você nos mostrou Mas também O objeto Que você escolheu Aí pra Mostrar pra gente A gente te agradece Demais Se ninguém tiver Mais alguma Questão A gente vai Encerrar A Ju deixou Os contatos Dela A gente também Segue aqui Nos canais Do Coda Quero lembrar Que esse workshop Vai ficar gravado Disponível Então também Vai dar pra rever Os pontos Rever o material Rever o repositório E praticar Mais uma vez Agradecer Mário também Agradecer É o Mário Que tá aí E desejar Uma boa tarde A todos Que sigam Acompanhando A gente No Coda E até a próxima Muito obrigada Pra participação De todo mundo Qualquer coisa Estou nas redes sociais É só falar Obrigada Até a próxima Tchau 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 Tchau